A Assembleia Legislativa reuniu amigos, políticos e familiares para o último adeus em forma de homenagem ao ex-deputado Hermínio J. Barreto. O local não poderia ser mais apropriado, o plenário da Assembleia Legislativa, onde por cinco mandatos representou a região sul do estado. Barreto é oriundo de Campo Grande, escolheu Rondonópolis como sua terra definitiva, servidor do estado de carreira, acabou entrando na política, foi vereador em Rondonópolis, prefeito de Rondonópolis, deputado estadual, que viveu praticamente toda a sua vida a favor da população, não só da região sul do estado, como de todo o Mato Grosso. Eu lembro do parlamento amazônico, das ações dele no parlamento amazônico, eu lembro dele na grande liderança que ele tinha no partido, então assim, era uma pessoa formidável e que realmente vai deixar muita saudade para esta casa e para o estado de Mato Grosso. Frequentemente assumia a presidência da sessão, conduzia a sessão e ele tinha um jargão que ele utilizava e pegou, que ele falava assim, esta casa quer votar e vai votar. A partida prematura, ocasionada em ocidente automobilístico na BR-364 na semana passada, deixa um vazio nos amigos. Barreto começou na vida pública como vereador por Rondonópolis, cidade que mais tarde o elegeu prefeito. A forma como conduzia a política era sua maior marca. Sempre que ele entrava nos problemas que tinham para ser resolvido, ele entrava como mediador, por ele ser querido por ambas as partes, pelos grupos da oposição a nós, ou que estivesse conosco ou contra, ele sempre foi uma pessoa querida e tinha facilidade para fazer essa mediação entre os grupos para resolver alguns problemas que haviam na cidade e no estado. Além da política, o ex-deputado J. Barreto também se dedicava a outra atividade. Locutor esportivo tinha uma paixão declarada, o União de Rondonópolis, clube que ajudou a fundar. Ele era um torcedor apaixonado do União Esporte Clube, era uma pessoa que não negava esforços para atender as necessidades do União Esporte Clube, narrou o nosso primeiro título como campeão estadual e quando o prefeito Barreto foi um dos prefeitos que mais contribuiu com o desporto dentro da cidade. As praças esportivas que hoje existem ainda em Rondonópolis foram frutos da gestão dele quando prefeito. Mas foi na Assembleia Legislativa onde J. Barreto, ou simplesmente Barretinho, como era carinhosamente chamado pelos amigos, conviveu a maior parte da sua vida política. Foram 20 anos dedicados ao Parlamento. Um legado que deve ser lembrado com respeito, segundo afirmou o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Esta será sempre sua casa. O Parlamento Mato Grossense teve a honra de contar com a sua presença por quase 20 anos. Aqui ele também ocupou o cargo de segundo secretário da mesa diretora de 2001 a 2003, o cargo de primeiro vice-presidente de 2003 a 2005. Um homem íntegro, humano, defensor das pessoas humildes, homem que lutou por grandes causas no nosso estado. Esposo e pai dedicado, Barreto deixa dois filhos. Um deles, o advogado Éder Barreto, que entre as lembranças dos momentos marcantes, destaca o último desejo de um homem simples em uma reunião de família. Foi um momento de pai, pai de família. Ele estava vindo para Cuiabá e ele comentou, eu e minha mãe, ele falou da Copa do Mundo, que queria comprar uma televisão nova para assistir a Copa do Mundo. E ele falando para minha mãe, ó, não vamos assistir a mesma televisão do 7 a 1, vamos comprar outra. E eu tenho essa imagem dele, falando rindo, falando da coisa que ele gostava, que era o futebol, que era a seleção brasileira. E é isso aí, foi um momento assim de família, muito íntimo entre eu e ele. Além de ex-deputado estadual por cinco mandatos e ex-prefeito de Rondonópolis, J. Barreto também foi fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda. Candidatou-se a deputado federal em 2014. Ficou como suplente ao receber mais de 50 mil votos. Ele deixa a viúva, a esposa Olinda, dois filhos, Laura e Éder.